Música Desde o dia que ela partiu, minha vida é um tormento sem fim Quem eu amo já não tenho mais, a alegria acabou para mim Ainda bem que nasci com a sorte, de cantar igual um passarinho Vou cantando meus versos rimados, sempre abraçado na viola de pinho Música Só ficou a viola comigo, meu cavalo de estimação Nesse rancho que ficou vazio, só converso com a solidão Me conformo, talvez, eu destino, cada um tem a sua missão Vou sofrer dessa dor sem chorar, enquanto aguentar o meu coração Hoje eu deito na cama e não durmo, faço a noite inteira pensando Já de tanto imaginar a vida, meus cabelos estão branqueando Meu cavalo relincha no passo, eu escuto alguém me chamando Quando eu olho não vejo ninguém, a saudade de alguém que está me matando Quando eu sento na porta do rancho, vejo a lua quando vem saindo Representa o rosto de alguém que um dia me olhava sorrindo Sinto mágoas profundas no peito, e meu mundo parece caindo Mas eu peço a Deus que a sorte, bem antes da morte, me venha sorrindo Mas eu não vejo Deus quando vem saindo